Atenção Brasil, olha essa imagem que tá na sua tela, é de um pancadão na zona norte aqui de São Paulo, acabou de chegar pra gente essa imagem de pessoas ali fazendo uma ruaça no meio da rua, em pleno dia de Natal, em pleno dia de Natal, em pleno dia de Natal, em toda São Paulo. Atenção Brasil, olha essa imagem de Natal, em pleno dia de Natal, em pleno dia de Natal, em pleno dia de Natal. Atenção Brasil, olha essa imagem de Natal, em pleno dia de Natal, em pleno dia de Natal. Atenção Brasil, olha essa imagem de Natal, em pleno dia de Natal. Atenção Brasil, olha essa imagem de Natal, em pleno dia de Natal, em pleno dia de Natal. Atenção Brasil, olha essa imagem de Natal, em pleno dia de Natal. Atenção Brasil, olha essa imagem de Natal, em pleno dia de Natal, em pleno dia de Natal. Atenção Brasil, olha essa imagem de Natal, em pleno dia de Natal, em pleno dia de Natal, em pleno dia de Natal. Atenção Brasil, olha essa imagem de Natal, em pleno dia de Natal, em pleno dia de Natal. Atenção Brasil, olha essa imagem de Natal, em pleno dia de Natal, em pleno dia de Natal. Vem jogando chacoalhando, a xereta com o mano Vem jogando chacoalhando, a xereta com o mano